Salve galera, www.solavoseucuzinho.com.br Obrigado mais uma vez pela visita, todo mundo que está dando uma força para o blog Eu queria agradecer e aproveitar esse momento para dizer que o blog já está com quase 7 mil acessos Eu lembro quando eu comemorei o milésimo acesso, a gente já está com 7 mil Muito obrigado a todo mundo que está ajudando, que está entrando, que está divulgando e tal Beleza? Primeiro recadinho, segundo recadinho Queria mandar um beijo para a Luísa, que está com o blog também, vai virar minha companheira blogueira É o contepm.blogspot.com, fica a champanhe aqui para mim Contepm.blogspot.com, é um blog de variedades femininas, é muito bacana, entrem lá É joia, vale a pena a visita Beleza? Receita de hoje, vamos fazer um molho de tomate simples Por que eu tive a ideia de fazer essa receita? Já deve ter acontecido com você, de você ir comer um macarrão na casa de alguém e tal Você comeu um molho e você fala, puta, mas que molho ruim, que molho boqueta Quem que fez isso? Não aconteceu já? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você Por que que acontece isso? Porque normalmente a galera pega esse molhinho aqui Despeja na panela e joga o macarrão junto E não fica bom, isso aqui não está pronto para o preparo Então eu vou ensinar vocês a fazer um molho vermelho, sem carne Mas um molhinho da hora, bacana Beleza? Vamos para a receita? Bora lá Vamos lá galera, então a pegada aqui é a seguinte Eu já liguei aqui o fogo Vou colocar um pouquinho de óleo no fundo e a gente vai dar uma fritada na cebola e no alho Vem aí o alho e a cebola picadinha, não tem muita ciência não Pica mais ou menos do jeito que você conseguir e vai para a panela Estou escutando o barulhinho? Esse barulhinho eu adoro Agora aqui é dar uma fritadinha e já entra o tomate Aí galera, já deu uma douradinha, já está começando a pegar no fundo Isso não é problema, tá? Porque a água do molho do tomate vai desgrudar e vai ficar gostoso O alho e a cebola douraram, a gente entra com o tomate E mais barulhinho que eu gosto Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na telinha do picacho foi Mas ó, aquela casquinha aqui grudor já está soltando, ó Tá vendo? Só com a água do tomate Agora a gente vai deixar o tomate dar mais uma murchadinha Para depois colocar o molho A pegada, pessoal, é a seguinte Se você quiser fazer esse mesmo molho com carne, pode fazer também Não tem problema nenhum Vocês perceberam que eu coloquei primeiro a cebola Frito a cebola, depois põe o tomate, frito o tomate Por que eu faço isso? Porque o tempo de cocção deles é diferente Então a cebola e o alho fritam em um tempo e o tomate em outro Se eu coloco tudo junto, o tomate vai acabar queimando antes da cebola Então tem que ser separado A carne tem um tempo de cocção maior ainda que o alho da cebola Então o que você teria que fazer? Põe o alho, frita a carne, em cima da carne joga o alho e a cebola Em cima da carne e do alho e da cebola joga o tomate Vai dar certo do mesmo jeito, tá? E se você quiser colocar a carne Se você for usar uma lasanha, alguma coisa assim Que não precisa ter a carne no molho, caso você queira Você faz desse jeito que eu estou falando Mas a pegada é essa O tomate está começando a murchar Ó galera, aqui é o seguinte Tá vendo que o tomate já quase se desfez? Era esse o ponto que eu queria Aqui, só isso aqui já é uma delícia Pôr um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite Nego, já fica top Só que a gente quer fazer um molho Tipo um molho de macarrão Para você usar em alguma outra receita Não é isso? Então para dar uma encorpada no molho A gente vai usar um molho de tomate desse pronto É obrigatório usar isso aqui? Não, você poderia em vez de colocar 3 tomates igual eu fui Você poderia colocar 10 tomates Só que o tempo que ele vai demorar para apurar é muito grande Ó, já está pegando aqui Então a gente usa esse aqui para agilizar o processo Vem tudo para cá Só que sobrou coisa aqui dentro E no solar do seu cozinho a gente joga as coisas fora? Fala aí Pikachu, joga? Pois então Deixa eu dar uma mexida Aqui Como é que a gente recupera esse molho? Água Então a gente de água o saquinho E joga aqui Limpinho, não sobrou nada E agora aqui nós vamos fazer o seguinte Agora é o momento de temperar ele A gente vai colocar Uma pitada de sal Aliás, um pouquinho de açúcar Ó Estão vendo aí quanto precisa de açúcar? Por que que precisa de açúcar? Porque o tomate é ácido por natureza O tomate é o molho Então a gente joga o açúcar para quebrar essa acidez Tem que tomar cuidado com o açúcar Porque eu escutei uma vez uma mulher falando Que o marido dela aprendeu a usar por açúcar E o cara põe uma xícara de açúcar no molho Aí virava uma geleia de tomate Você não pode fazer isso É meia colher Tá? É só para dar aquela quebradinha E vamos colocar o sal Sal você pode colocar um pouquinho mais Porque tem bastante molho Aqui Deu Eu como gosto de dar uma temperadinha extra Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa Só para dar aquela enganada E um pouquinho de orégano Para ele ficar verdinho Assim ó Fica cheiroso também E aí aqui a gente mistura E o que a gente tinha que fazer já está feito Agora o lance aqui é o seguinte Esse molho precisa apurar Como é que ele apura? A hora que ele começar a ferver fogo baixo E deixa ele ir fervendo Fervendo até ele perder volume Esse lance de perder volume Quem vai decidir o quão grosso que é o molho É você e não eu O meu molho eu preciso que ele fique um pouco ralo Vocês vão entender na receita da semana que vem Porque esse molho eu vou usar na semana que vem Certo? Se você quiser um molho mais grosso Você deixa mais tempo Eu como quero um molho mais ralinho Porque eu vou usar ele em uma outra circunstância Eu vou explicar para vocês na próxima receita Eu vou deixar ele apurar um pouco menos Para que o molho na sua casa fique encorpadão Você deixa ele meia hora, quarenta minutos aqui Ele vai ficar bem grosso Você pode usar ele em macarrão Em... Porra, qualquer coisa Para passar no pão Para fazer um molho de churrasco Qualquer coisa vai ficar gostoso Certo? Então é isso galera Agora é só esperar o molho apurar E a hora que ele apurar Está pronto para comer Beleza? Mais uma missão cumprida Mais uma receita executada www.solavoseucozinho.com.br Gostou do vídeo? Gostou do... Da receita? Se você está no YouTube Clica na mãozinha lá Segue o meu canal Se você não está no YouTube Se você está no blog Segue lá embaixo Clica no followers E vai ficar sabendo as novidades do blog Beleza? Um beijo Fui!